Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui pra vocês, eu vou estar reagindo aqui junto com vocês. O vídeo do trailer é da nova atualização do Subway Surf. E eu vou estar, e como vocês estão vendo, eu estou fazendo com a minha face, meu rosto, tá? E não, eu estou fazendo porque, como eu disse pra vocês no último vídeo, eu falei que eu ia fazer, e estou fazendo o vídeo, reagindo com o meu rosto e também, eu falei pra vocês que eu prometi pra vocês que eu não ia tentar ver o vídeo da nova atualização do Subway Surf, porque eu fico muito ansioso pra ver, eu vejo e hoje eu me segurei, não consegui, eu me segurei, não assisti, mas eu estou aqui pra assistir com vocês, tá bom? Aqui, ó, está até aqui no canal do YouTube aqui, ó, da Simo, aqui, ó. Ah, não está focando não, mas é que eu estou aqui, eu vou assistir com vocês e vamos lá, né? Eu vou, vamos lá, eu vou assistir aqui com vocês agora. Então, vamos lá agora, assistir o vídeo da nova atualização do Subway Surf na Grécia. Bom, já está aqui falando aqui que é a Grécia Love Odyssey, hein? Tá, vamos lá. Tá, a nova personagem aqui, peraí, jogo, ué, são três personagens, que doideira, peraí. Tá, peraí, deixa eu botar do início, tá, vamos ver aqui. Caramba, a nova personagem é maneirinha, não sei do jeito que eu estava imaginando. Caramba, maneirinha. Caramba, o cenário está perfeito pra atualização. Caraca, eles reformularam o Alphi? Não parece, não tem nada a ver com o N normal. Gente, que maneiro pra atualização. Gente, que doideira, mistura de ano, de, é, de... Caraca, ficou muito legal. Ficou a mistura de ano novo lunar com o dia dos namorados, mas... A personagem está muito maneirinha, não está do jeito que eu imaginei. Mas, é, ela não está do jeito que eu imaginei. Mas, é, ela está muito legal. Esse detalhe dela aqui do cabelo. Ficou muito legal. E também o... O... Qual é o nome dele mesmo? O Alphi. Ele ficou muito legal. Eu achei que ele ficou mil vezes melhor do que a versão normal. E ficou muito legal. Essa versão dele aqui, ó. Sem comentários. De tão perfeito que tá. Gente, a... O... O guarda... De cupido ficou muito engraçado. O personagem novo... E o... O dragon ficou muito legal. Com esses detalhes aqui, né? Porque esse ano, o... O ano novo, lunar desse ano, vai ser com o dragão. E, porque o ano novo, lunar desse ano, o ano novo chinês, vai ser com o dragão, né? E faz todo sentido. Mas, eu achei legal que eles fizeram esse mix aqui de ano novo com... De dos namorados. Eu achei legal que eles fizeram igual a versão chinesa. A versão chinesa que faz isso. Eles misturam dois... Duas atualizações temáticas pra poder botar no jogo. E, assim, eu achei que a atualização ficou... Me superou. Ficou mais do que eu imaginava. Mas, fora isso... É, a atualização... Assim, nem para... Eles reutilizaram o cenário antigo da Grécia. Nem botaram com os detalhes de dia dos namorados. Mas, mesmo assim, ficou legal. A personagem... É... Ficou tudo muito legal. A prancha... Deixa eu ver aqui, ó. A prancha aqui... Tem a prancha da menina, da Azura. Não lembro, né? Peraí, deixa eu ver aqui. É, a Azura, né? Ficou muito legal. A prancha dela com o Fat Cruz ficou muito legal. A... A... O Alf com o Cupid. Essa prancha aqui... Horn Hirt. É... Acho que ia ser uma prancha pra versão do... Do Alf. Pro traje do Alf. A prancha Red Velvet. Não sei qual o sentido dela tá aqui. De um... De ter outra prancha. Não sei, mas... Tá bom. A Lunar Scroll. Eu achei que ia ser uma variante da Prancha Scroll, mas... É bem... É... Não tem nada a ver. Só o nome. Mas... Ela é bem legalzinha, ela. E o novo personagem, muito legal. Gostei muito. Mas... Foi isso, gente. Essa foi a minha reação. Vocês gostavam de eu ter mostrado a minha afeição nesse vídeo. Mas tá bom. É... Eu espero fazer mais vídeos assim. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se você é novo. Compartilhar, tá bom? E também... É... Me siga lá no... Me segue lá no... No meu canal no Whatsapp. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês... É... Verem, tá bom? Até a próxima e tchau! Tchau!